outra ocasião, que o Bolsonaro tinha na mão a faca e o queixo. E quando a gente diz a expressão a faca e o queixo, é só cortar. Isso ia servir. E que ele, Bolsonaro, podia ter pago o 14º salário, que na verdade, a gente sempre fala o 14º salário, mas na verdade é um abono de 14º salário, porque a previsão é que seja só duas vezes, não é pro resto da vida. É só duas vezes. Então, é um 14º pagamento, só duas vezes por conta da pandemia. E que eu, no lugar do Bolsonaro, faria isso. E que ele, Bolsonaro, fazendo isso, seria bom pra ele. E que eu achava que, inclusive, ia fazer a diferença da eleição dele. Eu acho que o Bolsonaro deixou de ganhar a eleição por não ter pago o 14º. Porque se ele paga o 14º, eu sei que muitos aposentados votaram no Bolsonaro, então, é a decisão de cada um. E quem fez, fez da sua convicção. E parabéns pela convicção que tem. E não tem... Não há nenhum preconceito aqui. As pessoas fazem as suas escolhas. pessoas, mas eu acho que se o Bolsonaro tivesse dado o 14º, não só quem votou, votaria, como faria um trabalho para uma mais voto. Junto com o filho, junto com o neto, junto com a família. E eu diria assim, faria a diferença, porque o Bolsonaro perdeu a eleição por um. um e meio por cento dos votos. Esse um e meio é dois milhões de votos. Na verdade, é um milhão e cem, um milhão e duzentos mil votos. É um milhão e duzentos. Porque um milhão e duzentos que vem, um milhão e duzentos que vai, dá dois e pouco que foi. Não é isso? Então, ele perdeu essa chance. Minha humilde visão. E eu disse isso no plenário da Câmara. Inclusive, tinha gente que dizia assim, Bapu, eu não falo isso, que vai que ele ouça e faça. Ele ouviu. Porque eu falei para os dele, não falei pessoalmente para ele, mas falei para o filho dele, para o líder dele, para os colegas dele, que são meus colegas, enfim, falei para todos. E eu tenho convicção. Uma eleição, João, o resultado da eleição, quando tu perde, dizem que, e eu entendo assim, que é que nem queda de avião. Quando um avião grande cai, é feito um exame, uma perícia, às vezes de um ano, dois anos. Inclusive, são feitos filmes, documentários, gravados, tudo. Chama-se May Day Acidentes Aéreos. É o nome, é uma série. E aí, todos esses filmes, pode assistir, que examinam a queda do avião, constatam que nem um avião caiu por uma causa só. Ele junta oito, dez, doze motivos que somados derrubaram o avião. O avião não cai sozinho. Uma eleição também, tu não perde por uma coisa só. Mas tem uma coisa que, por si só, por ser mais irrelevante, acaba sendo mais influente na queda do avião. ou que, se não fosse, evitaria a queda do avião. Eu vou dizer para ti, o fato do presidente Bolsonaro não pagar o 14º salário, não emitir uma medida provisória, porque a Câmara queria, o Senado queria, entendeu? Quem não queria é uma meia-doze aqui, porque sentaram em cima. Ele teria sido o presidente da República. Claro, que não adianta chorar o leite derramado, mas eu preciso dizer isso, porque eu disse antes. Não diga que o Pompeu de Matos não avisou. Não diga que eu não falei. Eu falei. Eu dei o meu recado. E não olhei lá do político. Eu olhei lá do aposentado, que, ao final, era quem era beneficiado. E o aposentado são 30 milhões de pessoas. Mais de 30 milhões de pessoas. Ora, não daria para arrumar mais de 1 milhão e 200 mil votos nesses 30 milhões? Claro que dá. Bom, feito isso, isso é passado, mas eu precisava resgatar isso, porque eu tinha dito e o presidente tinha poderes para fazer, poderia ter feito. Aliás, se quiser, pode fazer, pode fazer. Acho que agora ele não faz mais. O que agora vai fazer para quê? Qual é o motivo? Vai se expor para quê? Antes valia o preço. Valia pagar o preço. E aí eu vou dar o motivo por que o presidente podia ter feito, para depois eu chegar no Lula. Nós temos dados aqui, e a imprensa nacional está criticando o presidente Bolsonaro por ele ter deixado um rombo nas contas públicas de 400 bilhões de reais. ou seja, o déficit do Brasil é de 400 bilhões de reais. Então, por que não podia ser 430? Porque o décimo terceiro salário, o décimo quarto salário, uma vez, é 30 e poucos bilhões. É 30 e poucos bilhões. Então, por que ele não podia aumentar um pouquinho, já que tem o rombo? Na minha opinião, na minha opinião, podia. Eu, José, devia. E eu, como deputado, olhando o rombo de 400 bilhões, vou dizer para ti, não é dinheiro desviado, não é dinheiro mal aplicado. Olha o que eu estou dizendo aqui. É dinheiro que foi usado para os bancos, para socorrer bancos, que precisavam, para que não houvesse uma corrida bancária na pandemia. para o PRONAMP, para socorrer os empresários, muito dinheiro. Para socorrer a cultura, foram muitos milhões, a ProCultura, aquele projeto, e para os artistas, e tinha que ser. Para socorrer o auxílio emergencial, e tinha que fazer. Ou seja, pessoas que precisavam, que necessitavam, que tinham até direito, e que na pandemia precisavam, e o governo lançou a mão no dinheiro extra, e com esse dinheiro extra, dava uma diferença de 400 bilhões. Por que o governo não aproveitou e fez com o aposentado também? Deu tanto para os banqueiros, deu tanto para os empresários. Estou reclamando o que lhe deu. Eu não estou dizendo que está errado. Por favor, não diga o Pompeu está se aproveitando para fazer oposição. Não, não, não. Eu não estou dizendo que o rombo de 400 bilhões é dinheiro desviado. Não é. É um rombo orçamentário. É a maneira de dizer uma diferença orçamentária, porque foi um dinheiro que na hora da pandemia tu tinha que socorrer. Hospitais, prefeituras, as prefeituras, os governos do Estado receberam um monte de dinheiro. As prefeituras receberam um monte de dinheiro. Os hospitais receberam um monte de dinheiro. Os remédios foram comprados. Tudo isso eu estou declarando e não estou criticando. Eu estou contando o feito. Eu estou fazendo o papel do papagaio e do pirata. O papagaio e do pirata só repetem o que o pirata diz. Eu estou repetindo o que está escrito ali na... Para onde foi os 400 bilhões? Olha, foi para tanta gente. Por que não botaram um pouquinho para o aposentado? Eu acho que o presidente Bolsonaro perdeu a chance de ter feito uma jogada política e econômica muito relevante. Bom, feito isso e talvez por isso ele tenha perdido, ele ajudou os banqueiros que não ajudaram ele, ele ajudou muitos empresários que não tiveram força para ajudar ele, ele ajudou os estados que não ajudaram ele, os governadores dos estados, ele ajudou as prefeituras cujos prefeitos não ajudaram ele, ele ajudou os empresários do Pronamp que talvez não tenham ajudado tanto ele, ele ajudou o auxílio emergencial que talvez não tenha ajudado tanto ele e ele não ajudou o aposentado que para mim é o que mais ia ajudar ele. Os taxistas, os caminhoneiros, os artistas... Caminhoneiros, artistas, tu está me ajudando? Eu estou quase deputado. Então, os artistas, ajudou os caminhoneiros, ajudou os taxistas, tem mais gente. É uma enorme quantidade. E para o aposentado, aquilo que o peixe faz da água, o que o peixe faz na água? Nada, 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 nada. Então, nós estamos falando aqui dentro de casa, está aqui alguém assim que está falando do coração. Não estou criticando. Eu assim, porque na verdade o presidente não fez e o grande prejudicado foi ele mesmo. Ele podia ter beneficiado como beneficiou o taxista, como beneficiou o caminhoneiro, como beneficiou os artistas, como beneficiou os empresários, quando beneficiou os banqueiros, quando beneficiou os governadores, quando beneficiou os prefeitos, e disse, mas os aposentados são de gente boa, vou botar para os aposentados também. Vou pegar uma vez, pagar uma vez só o décimo quarto. Não fez. Pagou caro. E pagou, talvez, seja o preço mais caro, quem pagou foi ele. Porque era muito mais barato para ele pagar o décimo quarto do que perder a eleição. A eleição ficou pesada para ele. Bom, vire a página e olha quem está dizendo. Olha quem está falando. Eu dizia assim, não digam que eu não disse. E quem avisa, amigo é. É o aviso de amigo. Não quiseram me ouvir, está bem. Está feio do estrago. Eu dizia mais, inclusive, o aposentado, ele é mais família, tem uma vida mais conservada, mais conservadora, mas em casa era até mais o perfil do voto do Bolsonaro. Escuta o que eu estou dizendo. Mas, infelizmente, deu o que deu. Bom, vira a parte. Para mim não ficar ruminando aqui, mas quem quiser raciocinar vai compreender o meu raciocínio do que eu estou falando e não é nem uma crítica, é uma constatação. Bem, aí agora o Lula vai pagar, o Bolsonaro não pagou. O Lula vai pagar, e eu vou dizer para ti, o Lula agora, na chegada, o que ele está propondo? Para fazer uma emenda constitucional para além do rombo deixado, é rombo, vou usar outra palavra, me ajudem aqui, além do déficit, vamos usar a palavra mais bonita, do déficit financeiro deixado pelo governo, a diferença entre o que entrou e o que gastou, além desse déficit de 400 bilhões, o Lula está pedindo um crédito, ou seja, um futuro déficit, de mais 150 bilhões. O Lula está pedindo 150. Por que o Bolsonaro podia ter pedido mais 30 e poucos, 40? O Lula chegou grandão e está pedindo 150. E sabe o que vai acontecer, João? O que você acha? Com certeza, vai vir coisa boa para o aposentado. Vai ganhar. Não sei se para o aposentado, mas ele vai ganhar os 150. E eu voto a favor. E se o Bolsonaro tivesse pedido, eu votaria também. Porque eu votei a favor do taxista, eu votei a favor do caminhoneiro, eu votei a favor do combustível, para diminuir o preço do combustível, que aí também vai dinheiro, ajudou o déficit, eu ajudei no combustível, eu ajudei no Pronamp, que é do empresário, eu ajudei até para os banqueiros, porque eu não queria que os bancos quebrassem, e eu trabalhei para aumentar o valor, que era inicialmente de 200 reais para o auxílio emergencial para 600, eu votei tudo a favor disso. Projeto do Bolsonaro. Voto do Pompeu de Matos. E eu não só votava a favor, como pedi que mandasse o projeto dos aposentados. Não foi mandado. Agora o Lula chegou e pediu 150 bilhões. E vamos dar para ele, viu? Ele vai levar. E se o Bolsonaro tivesse pedido, levaria também. Não importa, porque nessa hora, o que o Lula quer fazer com esses 150? Ele quer pagar o auxílio emergencial, ele quer elevar o salário mínimo e ele quer... Agora são três ou quatro coisas que ele quer fazer. A questão do Bolsa Família, auxílio emergencial, Bolsa Família, minha casa, minha vida, enfim, são quatro, cinco coisinhas que ele quer, que são compromissos que ele fez na campanha. Ele diz que é contrato que fez com o povo brasileiro. E o Lula está pedindo isso. e a Câmara vai dar. Mas por que o Bolsonaro não pediu quarentinha, trinta, trinta e cinco pila, se o outro está pedindo 150? Então, o Lula vai dar desses 150 para os aposentados? Não sei. Eu não sei. Mas eu vou pedir que um tanto dos 150 vá para os aposentados. Vou pedir aqui para os aposentados comentar se o Lula vai ajudar você. Você acredita no Lula que ele vai ajudar os aposentados? Coloca no comentário e vamos ver como é que está aqui. É o termômetro do povo que está nessa live. O Lula vai ajudar os aposentados? Coloca no comentário aí e pode prosseguir. Isso. E podem começar, não precisa ser aí na nossa live, mas o aposentado comece a raciocinar de começar na internet pedir para o Lula que se ele está pedindo 150, peça então 180 e dê 30 para o aposentado. Tchau.